Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é o que eu quero ver mais de vocês de Minecraft. E hoje é o que eu quero ver com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, estamos aqui no mapa de Lucky Block. Isso mesmo. E olha só, oi, mãe! Oi! Pessoal, olha o tanto de pista que tem pra lá e pra lá. Tem muita pista pra você jogar com seus amigos aqui. Bastante, acho que cabe 16, se eu não me engano. É, 16 por aí, pessoal. E, ó, eu tô no roxo, a mãe tá no ciano, né, mãe? É, um azulzinho, assim. Tipo, da cor dos shorts da mãe. E a gente tá aqui uma do lado da outra, porque o amarelo, ele era muito longe, então, né? E a gente quer uma do ladinho da outra pra ver o que tá acontecendo. Isso mesmo. Então, ó, eu já coloquei meus ballpoint, a mãe também, então bora começar? Você tá pronta? Eu tô. Pessoal, aproveita. E façam as suas opostas. Quem que vai ganhar, eu vou tentar, como sempre, vou tentar, tá? Eu também vou tentar. E, pessoal, se você gosta de lookblock, já vai deixando o seu likelation, show, likelation. Yeah! Pra gente trazer mais lookblock aqui para vocês. Isso mesmo. Então, bora lá? Bora! 3, 2, 1, e já! Foi! Mas antes eu tenho blocos de carne. Mas você pegou, já? Eu peguei, já. Ui! Tá, ok. Tá, um arco. Bom que o lookblock é bem espaçado, né? Aham. Ui! Ai, a gente tá usando a textura kawaii. Sim. Ela é muito fofinha, pessoal. Gatinhos, por enquanto, tô tranquila, Ju. Ok, eu tenho um lookball. Hum, isso não é bom. Opa, jumbizão. Oh, picareta! Isso. Aqui. Ah! Gente, será que eu vou conseguir ganhar da Ju? Ih, ah, não sei, só sei que eu tô saindo correndo. Eu também. Vai, vai, vai. Eu tô na tua frente? Olha, eu também não sei. Deixa eu ver. Uh! Não, 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 não. Não, você tá na minha frente. Ui! Ai, morri. Morreu? Agora você tá na minha frente. Eu ainda não morri, galera. Não sei que milagre. Uh! Eu não tive a Zara até agora. Nossa, minha assortuda. Não, mas põe um baita de um zumbi gigante ali. Não, mas ele ficou entalado com a cabeça aqui nessas casinhas. Tadinho do zumbi, pessoal. Então bora lá. Oi, galinha. Olha, chuva de kinder ovo. De kinder ovo e diamante, né? Ó, vai lá. Ah, não, lava. Não! Sim, lava, mãe. Já era, morri. Vai, vai. Vai que eu tenho chance. Vai que eu tenho chance. Olha, consegui mais. Deixa eu correr. Uhul! Que eu preciso alcançar. Vai, vai. Tô correndo, tô correndo, mãe. Uhul! Não! Morreu, morreu. Ah, gente, não. Aê, minha chance. Esse trequinho de água é muito ruim, né? Sim. Que ele fica um pocinho, como se fosse um poço, uma caixa. Deve ser cara lá embaixo? Não. Ah, não, aquele que é de obsidian? Isso. Nossa, esse é um dos piores pra mim. E você só sai com o ender pearl ou picareta de diamante, pessoal. Aham. Mas é bem mais fácil o ender pearl, né? Eu já tava bem longe. Olha o tanto que eu tô tendo que andar. Socorro! Oi, galinhas. Tô passando. Com licença. Com licença, moças. Uhul! Então vai, vai. Olha esse peixinho, que fofo. Aqui, eu tô indo. Tá. Eu não sei onde tá mãe, a mãe tá na frente, com certeza. Nossa, eu tô vendo uns negócios tudo coloridos agora aqui. Ah, eu também tô vendo. Só que é manto. Deixa eu ver aqui, tem um botão. Ah, tem mais comida, até agora eu nem usei. Ah, que bonitinho, coelhinho. Ah, é um checkpoint. Ah, não. Pera. Sai correndo. O que aconteceu comigo? Não dá pra sair correndo. Ô Ju, eu ganhei uma asa. Ah! Ah, sério, mãe? Aham, uma elitro. E tem que passar a... Sério que tem que ir voando? Sério que você ganhou uma elitro? Que legal. Tem que ir voando nesses arcos, é isso? Ai, pronto, ok. Tá, mas como que voa? Check point. Como é que voa? É só colocar e voar, mãe. Tá, eu tô com ela, mas eu não tô voando, não. Não? Não, não voei. Ah, então tá. Dá pra andar? Ah, sério? Zona de segurança. Uh! Não fale. Ah, não fale. O quê? Como assim? Tá, tá. Não deu, não deu pra voar. Tá, beleza. Ué, mas não dá pra voar, não entendi. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. O importante... Dá pra ir andando, então deu certo. O importante é ir. Bora! Ai! Socorro! Beleza. Tá. Gente, tô sentindo que a sorte está ao meu lado. Será, mãe? Talvez. Tá, eu sinto que eu... Eu não tô tendo muito azar hoje, gente. Nossa, tô tão feliz. Ah, mas a Julia tá na minha frente? Como assim? Não tô, não. Ai, eu vou ter que ativar um poço. Ai, isso, ativa o poço. Ah, não, foi coisa boa, né, pra você? Sim, coisa boa. Tá, corre, pessoal. Foi fogo de artifício. Tô indo, mãe. Você tá na minha frente mesmo, porque eu tô te vendo. Ah, não, isso aqui vai ser TNT, certeza, certeza. Corre, corre, corre. Eu tava na tua frente, né? Não era TNT? Como assim? Ah, pessoal, não acredito. Tive que voltar tudo, mãe. Sério? Não, não tudo, né? Lá no checkpoint. É, na parte da Elytra. Ai, roupinha de Nian Cat, eu vou colocar. Nã, 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 nã. Que isso? Esse é o som do Nian Cat. Nã, 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 nã. Ai. Bob, você. Ai, o Bob. Ninguém merece o Bob, né, pessoal? Não, nem os concorrentes merecem o Bob. Venha cá, Bob. O Bob é muito chato. Ó, vamos montar uma casinha para o Bob. O Bob. Ai, outra parede dessa. Essa vai ser TNT agora. Corre. Você não vai... Ah, não, pera. Eu era TNT, mas eu tava longe já. Vai correndo! Aqui. Tá, vai, vai. Nossa, gente, eu tô com muita sorte! Que bom, mãe. Que bom que alguém tá com sorte. Ai, ai, ai. Não! Tá com azar, Ju? O que aconteceu? Ah, sério isso? Eu ia deixar isso aqui pra trás? Abriu aquela caixa pra mim, Ju. Aquela que tem água. Ah, eu voltei lá nos arcos coloridos! Nossa, eu não acredito! E era meu último Lucky Block, daí eu não sei o que ia acontecer, que tinha uma parede... Nem deu tempo de eu ler o que tava escrito. Será que você ia ganhar? Será que já era o final? Não, volta correndo então! Ah não, gente, será que era o final? Volta correndo! Tá, cheguei! Chegou? E agora? O que que tá escrito? Aaaaaaah! Ah não, mami! Tá de brincadeira, galera! Ah, eu não acredito! O último Lucky Block foi o meu de azar, por isso eu perdi! Nossa, mãe, que azar, hein? Nossa, eu sou muito azarada, pera aí. Vem cá, mãe! Eu tô quase chegando ali de volta... Não, eu quero o teu gosto de apertar o botão. Sério, sério mesmo! Vai, mãe, você vai ter esse gosto! Eu não tô acreditando nisso! Uhuuu! É muito azar! Ah, tem uma coisa aqui! Nossa, eu quase caí ainda pra completar a minha missão! Nossa, pessoal, se a mãe não tivesse tirado o azar, ela teria ganho! Último! Eu teria ganho! Eu não acredito, eu tô chocada! Hashtag, tadinha, mami! Eu achei que eu tava com super sorte... Ah, não, no último Lucky Block tem azar, gente! Noooosssss... Não era pra ter ganho mesmo! Não, mãe! Olha só, não tinha mais nenhum Lucky! Ah, que triste! Hashtag chateada! Aí, ó, cheguei! Não, mãe... Ah, você tá de New Cat! Eu tô, mas eu tô triste, porque quase ganhei! Só que não! Só que não! Não ganhou! Ai, ai, pessoal! Eita, é isso! Sério que você gostou do vídeo? Sério que gostou do seu like, leixão! Seja pra vocês, compartilhe seus sociais! Todos os vídeos e tchau, ué! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!